BBCast Agro apresenta Cenários Agro Olá, hoje é dia 13 de julho de 2023, meu nome é Theodoro Contim, sou assessor de agronegócios do Banco do Brasil em Barretos, São Paulo, e hoje vamos falar sobre o cenário da pecuária de corte. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, foram exportadas 37,38 mil toneladas de carne bovina in natura em 5 dias úteis de julho de 2023. O mês de julho encerrou com 192,7 mil toneladas de carne bovina in natura embarcadas, o maior volume observado ao longo de 2023, com alta de 26,4%, frente a julho de 2022. O preço médio da tonelada ficou em 5.054 dólares, queda de 26% em relação ao mesmo período do ano passado. Os preços da rouba do mercado físico se mantiveram firmes no decorrer da última semana. No dia 11 de julho de 2023, de acordo com o indicador do boi gordo CPA B3, a rouba do boi gordo foi precificada em R$ 257,15, com alta de 0,96% no dia. Na B3, o contrato com vencimento para outubro de 2023 fechou o dia cotada R$ 249,50. A restrição na oferta de bovinos prontos para o abate, ocasionados pelo início da estiagem e a ausência de animais confinados, que devem entrar no mercado em agosto, dificulta a recomposição da escala de abate da indústria, que opta por permanecer fora das compras ou realizar negócios acima da referência média. O censo de confinamento da empresa DSM projetou um volume de cerca de 7 milhões de bovinos confinados este ano, valores próximos ao ano de 2022. É importante ressaltar que, embora ocorra estabilidade no volume de gado confinado de 2022 para 2023, o sistema intensivo cresceu aproximadamente 47% entre 2015 e 2022. A queda no custo do animal de reposição e dos insumos empregados na nutrição bovina, observados ao longo do ano, somados ao fortalecimento da cotação do boi gordo na B3, apesar da queda recente, trazem otimismo para a atividade no segundo semestre. No momento, ainda em entre safra, esperam-se preços de estáveis a mais altos no curto e médio prazo. Com o custeio agropecuário do Banco do Brasil, você pode realizar o financiamento de diferentes despesas de sua produção e garantir os melhores insumos para um ciclo pecuário bem-sucedido. Para ouvir este e outros BBCast Agro, acesse blog.broto.com.br barra BBCast traço agro ou busque pelo BBCast Agro em sua plataforma de streaming de preferência. Conte sempre com assessoria especializada em agronegócios e com toda a equipe do Banco do Brasil. Fica a dica de crédito consciente e sustentável. Até a próxima! Banco do Brasil. Pra tudo que o agro imaginar.